Boviso Chegou o grande dia Que é uma gostosura Chame a turma toda Doces ou travessuras Vestido de monstro Vampiro ou bruxinha O que a gente quer São doces ou balinhas Dia de Halloween Vou bater na sua porta Prepare os docinhos Bônus, bombons e tortas Se você é criança Entre nessa, vem brincar Mas se já é um adulto Pode o cestinho preparar Chegou o grande dia Que é uma gostosura Chame a turma toda Doces ou travessuras Vestido de monstro Vampiro ou bruxinha O que a gente quer São doces ou balinhas Dia de Halloween Vou bater na sua porta Prepare os docinhos Bônus, bombons e tortas Se você é criança Entre nessa, vem brincar Mas se já é um adulto Pode o cestinho preparar Boves, zoom Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate a uma Todas as caveiras saem da tumba Tumba, laca, tumba, tumba, tá Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as duas Todas as caveiras pintam as unhas Tumba, laca, tumba, tumba, tá Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as três Todas as caveiras imitam o chinês Tumba, laca, tumba, tumba, tá Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate às quatro, todas as caveiras tiram o retrato Quando o relógio bate às cinco, todas as caveiras apertam os cintos Quando o relógio bate às seis, todas as caveiras jogam xadrez Quando o relógio bate às sete, todas as caveiras jogam basquete Quando o relógio bate às oito, todas as caveiras comem biscoito Quando o relógio bate às nove, todas as caveiras se sacodem Quando o relógio bate às dez, todas as caveiras comem pastéis Quando o relógio bate às onze, todas as caveiras pegam bode Quando o relógio bate às doze, todas as caveiras fazem uma pose Tumba, laca, tumba, tumba, tá! Tumba, laca, tumba, tumba, tá! Bov zoom Five little pumpkins sitting on a gate The first one said, Oh my, it's getting late The second one said, There are witches in the air The third one said, But we don't care The fourth one said, Let's run and run and run The fifth one said, We are ready for some fun Then who went the wind? And out went the lights And the five little pumpkins rolled out the sides Five little pumpkins sitting on a gate The first one said, Oh my, it's getting late The second one said, There are witches in the air The third one said, But we don't care The fourth one said, Let's run and run and run The fifth one said, We are ready for some fun Then who went the wind? And out went the lights And the five little pumpkins rolled out the sides The fifth one said, We are ready for some fun The fifth one said, I love it The fifth one said, We are ready for some fun The fifth one said, Let's run and run and run The fifth one said, And we are ready for some fun